Olá, hoje eu vou modificar o Vulcar Warner HKPR Hoje estou com a minha outra personagem É um Sentence Melindagem sempre no máximo Os Freja mesmo Para choques Gosto sempre de unificar a cor em primeiro lugar Se inscreva no canal 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 No máximo Sempre Se inscreva no canal Cortei neste bicole, que é o pontudo. Cortei neste bicole, que é o pontudo. Cortei neste bicole, que é o pontudo. Cortei neste bicole. Vou pôr o sprint leve. Cortei neste bicole. Cortei neste bicole. Vou pôr secundária. Cortei neste bicole. 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 Vou pôr Santo Antônio baixo. Cortei neste bicole. Cortei next bicole. O que é isso? 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 E agora vamos ao teste. E agora vamos ao teste. É uma barreira de controle. Quem gosta de fazer Drift é um bom carro, é rápido. E agora vamos ao teste. Escrevam, partilhem e até a breve. E agora vamos ao teste. Tchau.